e aí eu fiz uma branca só salvei uma baseada começando vídeo usada pai modelinho brasileiro do jeito que vocês gostam rapaziada vídeo de hoje tô indo encostar ali vocês vai ver onde o pai vai encostar a mulher vou tá vendo quando que sai um negócio que preciso pegar rapaziada só que aí eu não sei se tem que encomendar ou não tá ligado é um projetinho vou tá fazendo cachorro e aí como é que vocês estão vocês estão suavinho não está à venda aqui antigamente era um campo de futebol mano gigantesco essas casas aí não tinha nenhum aí invadiram o campo e hoje em dia é um monte de casa rapaziada você é louco mulher rapaziada o bagulhão tá louco hein bagulhão tá louco rapaziada nossa ontem fui dar um rolê mano cheio de viatura mano na rua e a gente tacou mojo modelo porque aqui nosso retrovisor deu bolete cachorro ai rapaziada vocês estão ligados cachorro vocês estão ligados bichão olha o buracão aqui falando nisso tem que abastecer a moto mano lá na reserva não sei nem desde que dia parinha doida é meus parceiro nossa no final de semana queria ter que treinar um certo sim por coisa rapaziada tô evitando aqui trazer esse título de conteúdo porque a gente só pode trazer local fechado tá ligado e o YouTube tá dando uma brincadinha meu parcilho vocês acreditam de novo parcer de novo Porque não sei lá o que tá acontecendo Rapaziada, vou falar pra vocês Tá pega? Essa roldana aqui tava girando Que eu tirei pra trocar Coloquei o pezinho de PCX Depois coloquei esse de S1000 Pra quem não sabe, esse pezinho É de S1000RR Tá ligado? Dos foguetão da BMW Ficou chave, rapaziada Só que o que aconteceu? Lá veio a moto de Gias E a roldana tava girando Rodando a manopla Seja lá como vocês queiram chamar Essa manoplinha aqui, tá ligado? Tava girando Passei uma colinha Meus parceiros Passei uma colinha Aqui O mecânico da Honda falou assim Parça, pode passar uma Uma colinha Tá ligado? Aqui na Honda a gente faz isso Nas originais de fábrica Já vem Tá ligado? Que macho, cachorro Aí eu passo aí, rapaziada Uma colinha Que ele falou Eu sei que vocês vão perguntar É uma cola de junta Tá ligado? Ah, Marcelo Cola de junta É, rapaziada Cola de junta De motor Manja Vamos aí Deixa eu parar Um motoco aqui No modelito Ó, L200 baixa Que bagulho da hora Para aqui, meu parceiro Salmo Acho que eu cheguei no lugar Vamos ver aqui O negocinho Aí, parceiro Dá um salvinho aí Aí, rapaziada Pode postar lá? Pode É, rapaziada Tamo junto, cachorro É nóis Rapaziada Vim aqui Ver o projetinho Só que deu errado Parça Só que deu errado Meu parceiro O que que deu errado Rapaziada Eu ia pegar uma tintinha Para fazer um projeto Só que lá ali, mano Eles até falem Só que o que eu precisaria Era de outro modelo Aí, no caso Eles não conseguem Desenrolar ali, mano Aí lá Eles só tem De outras cores E as cores Que eles têm Não dá para mim Tá ligado? Aí o bagulho é louco Meu parceiro O bagulho é louco Vamos estar indo de marcha No modelo Tá encostando ali No pire Agora Só para Fazer uma resenha Mesmo Será que eu ia em terceirona? Não Aqui teria que ter aberto Mais Para na hora que vim Já mandar o puro Não dá nem para cortar o cantinho de lombada Praticamente seria uma lombada Extensa Cê é doido Cachorro É O menorzão pediu ali Para tirar uma foto Na moto Olha que rapaziada Cê é louco Que satisfação Ele falou assim Tem um pessoal Que tem vergonha Né rapaziada Aí eu perguntei Para ele Quer tirar uma fotinha Na moto Demorou Vamos Só que eu estou sem celular Aí eu tirei lá E marquei ele Rapaziada Cê é louco Que satisfação Esses bagulhos Alegra o dia Tá ligado Essas coisas Tipo o detalhe Detalhezinho Que faz a diferença Olha aí meu patrão Esqueça tudo Rapaziada Bagulhão No modelo brasileiro Meus parceiros Pega Que moto é essa Olha aí o bagulho Deve ser uma sitcom Não Bagoizão louco Parça Bagoizão louco Rapaziada Vou pegar aqui Direitinha Missão Dã Nossa Saudade De gravar Os purês Hein Pessoal aqui é meio doido Ela fica no meio da faixa Pá Vai parar Maluco Ai meu parceiro Vai que o farol Tá amarelo Dá pra passar ainda Olha como é que fala Rapaziada Olha que é louco Agora a gente tem que tomar cuidado Redobrado No quartil Olha o cachorro Matem de marcha Rapaziada Bora meu parceirinho Modelo Vai a gente se afobar Meu patrão Tá na paz de Deus É louco, rapaziada Por isso esses dias eles queriam me morder, mano Foi mandar o Pureza de dois Na hora que eu cortei, a moto cortou, tá ligado Aí tipo assim Ela cortou, só que eu cortei um pouquinho antes Aí eu voltei Pra jogar ela um pouco mais pra trás, tá ligado Mandar um pouquinho mais de macha No modelo, rapaziada Mandar um pouquinho mais de macha Nessa que eu joguei a moto pra trás de novo pra cortar Ela cortou, na hora que ela cortou Ela tombou assim pro lado, rapaziada Nossa, eu tive que bater o pé no chão, mano O bagulho foi tenso, rapaziada Apertei o freio na hora que Mano, foi tipo cena muito rápida Porque ela tava em pé Foi tipo cena muito rápida Ela tava em pézona Caramba, você é o bichão mesmo, hein, doido Olha só É louco, cachorro O bichão vai entrar ali, ó Olha lá, ó É louco, eu nem tinha parado Fui me tocar depois Na hora que eu buzinei Aí nem palma Nem lembro o que eu tava falando Até Troquei o rumo na conversa, parça É louco, rapaziada Aí já deixa a sugestão de deusada E aí, cachorro Uma guizão no modelo, meus parceiros O pessoal aqui é meio doido Falar com vocês Olha o motaco na contra E aí, cachorro Não pegasse Viu zona aí, meus parceiros Nossa, masia doido Ai, é louco Algoizão no modelo brasileiro, meus parceiros Ah, calenquinha, rapaziada Chegamos aí no homem, ó E aí, pire Rapaziada, chegamos aí No homem E aí, Murilinho Beleza, pai? E aí, Jano Tudo bem, pai? Como é que você tá? E aí, pire Beleza? Rapaziada Só marcha na boneca Costão aí no Piripax Motes Só as motocas loucas, hein Olha o Rodrigo aí, ó O Rodrigo tá no estilo praiano, pai Até louco, rapaziada Preciso passar no posto, mano Preciso passar no posto, meu parceiro Pé no banco vem como, rapaziada O bagulho chega a porra, rapaziada Tava manando esses dias, mano O bagulhozão mó da hora Pézinho no banco Pérefeixoam, ai, né, apaziada Pérefeixoam, ai, né, apaziada Pérefeixoam, ai, né, apaziada Pérefeixoam, ai, né, apaziada Não vi na hora do Piripax A pega doido Ó, S1000 R Olha os moleque, doido A hora é demais, rapaziada Tem que treinar um suro ele na parte Olha o do arizão do Rodrigo De manchinha, modelo brasileiro o cachorreiro Olha a terrinha no chão aqui Os caras vão parar no farol Olha o que ele vai atacando o marido Acho que ele colocou um modelozinho ali Só salvinho meu patrão Não pega o Rodrigo, tá o cachorro doido Que chão doido Vou passar num posto aqui rapaziada Falou parço, falou Irmão, obrigado viu, Deus abençoe e bom serviço É nóis, tamo junto Falou meu parceiro, tamo junto É rapaziada, vamos de mancha, né Modelinho brasileiro o cachorro Já colocamos aí um gás na motinha Ali ó, foi o farol agregado A gente cai pra cá Aí pega o retorninho ali Já sai lá do outro lado Pesach que a esfera não farol, pai Onde é o cachorro? Vai, Calibinha Por aí, gente, o pico, o Onyx O Onyx, o Onyx, o Onyx O cachorro doido, o Onyx Tomar cuidado, né Autoaziada Ó o braço pra fora Ixi Maria, que travou Toma, xa Uhul Não tem as manhas no hidrão, não Baixou Lógico, cautela, né Autoaziada Ó o pico ali Pessoal fala assim Ah, Marcelo, não dá uns tapa não No acelerador Do lado dos cá Às vezes atrapalha Rapaziada Trocar de fase sem ser também É algo louco, né O cara também vem sem porta O cara nem se importa, cachorro É louco, dá uma fã moscando aqui não, rapaziada Tá tendo muito Muito coisa por aqui, tá ligado Paralzinho abriu, bom demais Bom demais Ai, calica Nossa, chapeio Faça aí no posto E não calibrei os pneus, mano Parece que eu não dou uma calibrada Sério, quem já gostava do vídeo Dois, quem já gostava já tá ligado Deixa o like, eu compartilho Com os parceiros, se inscreve no canal E tamo junto Até nice